Só que são 30 anos de carreira de Simoni, que começa agora a ser comemorada aqui no palco do meu domingo, no domingo do Geraldo. Na verdade é uma homenagem pra essa grande artista, essa super mãe, super mãe, quanta besteira que falaram lá atrás, nada melhor que o tempo, o tempo é a resposta pra tudo. E nós somos atrás das histórias, né? Quem tá por trás desse sucesso da Simoni? E nós encontramos... Sabe quem nós encontramos? Ah, meu Deus do céu, meu coração não aguenta não, tá? Nós encontramos um homem que você vai ver quem é. É o senhor Mário Benelli. Ah, senhor Mário, Simoni, se não fosse você, saudade. Uma menina com um talento inquestionável. Com menos de dois anos, cantando e... Cantando e dando tchau nas pessoas. A Simoni era um deus pra ele, uma filha do coração. Foi na turma do Balão Mágico que a pequena Simoni disparou rumo ao sucesso. Mas bem antes disso, já havia sido impulsionada em direção ao estrelato pela família. Ou melhor, por um grande homem com visão do futuro. Ela tinha o dom e ele sempre apoiou, assim, ele era muito coruja, muito orgulhoso. Ele sempre, ele mostrava, né? Aquele brilhinho nos olhos, ele tinha. Seu Mário foi quem criou o Simoni, era bem mais que um avô. Para a cantora, um pai. Era muito carinhosa com ele. E ele com ela, né? Com todos ele era. Com todos. Com todos os filhos, sem exceção. Mas com a Simoni, ele tinha um... O Chega-Chega mais próximo. Seu Mário, o porto seguro de Simoni, morreu em junho de 2013. Aos 91 anos de idade, teve um infarto fulminante. A gente estava esperando para a visita. E aí o médico chamou ela e falou. O médico falou, né? Que ele tinha falecido e entregou o travesseiro que a gente tinha dado. Para ele dormir. Algumas coisas. E foi assim. Simoni perdeu não só a figura do pai, mas o guardião. Que a acompanhava em todos os trabalhos. 30 anos de carreira dedicados ao público, à família e, principalmente, ao mentor de tudo. Mário Benelli. Ao apoiá-la no começo da carreira, quando ainda caloura. No começo da carreira como profissional. Nos shows que ela ia. Sempre presente, sempre ali para não deixar desviar do caminho. Como muita gente aí desviou, que a gente sabe. A Simoni nunca teve isso. Sempre teve ele do lado. Eu acho que para ela foi uma perda enorme. Enorme. Eu calculo que ela deve estar sentindo até hoje. Já faz um ano já, mas parece que foi ontem. Para falar da Simoni e da relação que ela tinha com o avô materno. O seu Mário. A gente não poderia estar em outro lugar, a não ser neste espaço, neste cenário bem colorido. Olha só. No circo. A vida. A grande paixão de seu Mário. Foi justamente aqui que a relação entre Simoni e seu Mário ficou ainda mais estreita. Os laços ficaram ainda mais estreitos. Foi aqui que Simoni chamou o seu Mário pela primeira vez de pai e não de avô. De pai. Foi aqui que eles viveram momentos inesquecíveis juntos. Seu Mário trabalhou e viveu no circo durante mais ou menos 70 anos. E era num local como esse, assim, bem na entrada, na bilheteria, que Simoni ficava, isso ainda com menos de dois anos de idade, mais ou menos com um ano e meio, ao lado do avô. E aí que entra em cena a dona Maricleuza. Vem cá, dona Maricleuza. A mãe da Simoni. Olha pra cá. O que que vem na cabeça? Um filme. Um filme. Um grande filme. Cheio de saudade. Bate aí, Boção, dona Maricleuza. Muito. Boas lembranças? Era a vida do meu pai. Ele amava. Quando vem pro circo, o que que vem na cabeça? A imagem dele? A imagem dele. Correndo, tô lá e pra cá. Olhando, feliz. A grande paixão dele, o circo. A grande paixão dele, o circo. E a Simoni ficava assim na bilheteria, na entrada. Na entrada. E como é que era? Tudo começou aqui. Por isso que a gente fez questão de estar no circo. Porque ela ainda pequenininha, na porta, na bilheteria, e as pessoas se aproximavam. Como é que era? E perguntavam, a pequenininha vai cantar hoje? Se ela for cantar, nós vamos comprar ingresso, senão nós não vamos entrar hoje. Daí ela falava, eu vou, né, pai? Aí ele falava, vai, vai cantar. E ela falava assim, eu vou, pai? É. Utilizava essa palavra, pai? É, pai. Sempre pai. Nunca chamou de vou. Só meu pai. Meu pai? Meu pai. Dona Mari Cleusa se separou do marido muito cedo e foi morar com os pais no circo. Nessa época, Simoni tinha apenas um ano de idade, mas já demonstrava que tinha afinidade com a música. Todos os filhos do meu pai eram a única que não gostava de circo. Não gostava de jeito nenhum. Então eu falava assim, não vai ser artista não, nem pense. Aí ele e meu irmão faziam ela cantar escondida de mim. Seu Mário? Meu pai e meu irmão. Aí eu falava assim, olha, não vai pro palco cantar hoje, eu vou trabalhar. E quando ela já estava correndo lá pro palco? Já estava indo. Aí quando eu voltava, ela falava, mãe, eu cantei. Falei, quem deixou? Meu pai. Falei, então tá bom. Então ele acreditou, ele apostou. Ele acreditou, ele apostou. Ele tinha certeza. O que mais é adentrar nesse mundo mágico e cheio de mistério que é o circo, onde os dois viveram e se amaram durante muito tempo, né? A Simoni e o seu Mário. O que é que passa nesse coração? Aí eu vejo ele em todas as partes. Cada cantinho, cada cantinho, eu vejo. Desde pequenininha, a Simoni, eu conheço. Ela viveu e cresceu no circo? Ela viveu até os dois anos e meio para três, né? Aí depois nós fomos morar, alugamos uma casa, fomos morar, mas toda noite a gente vinha no circo. E quando ela vinha para cá, então, para se apresentar diariamente? Diariamente, todos os dias. Como é que era a relação dela com o pai, assim, no dia a dia? Ela falava como para o pai e como é que o pai tratava a Simoni? O avô, que a gente chama de pai. Era um pai bobo, né? Falava, pai, ela não pode fazer isso, pode sim, filha, deixa ela fazer. A garotinha do circo logo se transformou numa verdadeira artista e recebeu muitos convites. Quando ele viu que ela ia despontar, como é que era para o celular? Nossa, para ele foi um orgulho maior do mundo. Ele, vou te contar, meu pai, meu pai se transformou. Parecia que tinha ganhado mais um monte de filhos, viu? Com a Simoni, fazendo o sucesso que fez. E não saiu mais de perto dela, né? Ela não deixava mais dele. Para tudo tinha que estar meu pai junto. Mesmo a gente indo junto, que é eu e a mãe de segurança, ela queria meu pai. Meu pai tinha que estar perto. Seu Mário apoiou Simoni até o fim da vida. Pouco antes de morrer, o pai e a avô participou de um show da cantora. Como é que foi para a Simoni? Ela que cresceu do lado do avô, do pai, aqui no circo. Ela viu ele no domingo, quando chegou de viagem, do show, ele estava internado. Ele estava sorridente, falou que estava bem. Ele participou de um show da Simoni em Minas Gerais? Em Minas Gerais. Ele foi para o show dela? Foi para o show dela, esperaram lá. Ele foi de carro e ela foi de avião. Aí chegou lá e ele já estava internado. Ele passou mal lá. Aí ela mandou trazer ele para São Paulo, que ela já ia sair de lá e já ia fazer outro show. E quando ela voltou no domingo, que era umas 11 horas, ela foi visitá-lo, né? Ele falou, não, filho, eu estou bem. Aí eu também despedi dele e nós fomos embora. No outro dia, eu estava demorando a visita. Ela chegou, parada da visita e falou, mãe, você já viu meu pai? Falei, não, porque está esperando para entrar para a visita. Aí chamaram ela. Quando chamaram ela, eu vi depois que ela entrou, que ela voltou com uma sacola na mão. Falei, por que essa sacola? Falei, amor, você vai ter que aguentar. Meu pai morreu. Eu já, depois, já não conseguia falar mais. Ela falava, e agora, mãe, como é que eu vou fazer? Eu tenho que segurar a vó, eu tenho que segurar você. Eu falei, não, filho, eu não seguro a ninguém. Grita, chora, faz o que você quiser. Perdeu pouco seguro dela. Nossa, muito. Muito, muito. Fotos e mais fotos que são guardadas com muito carinho pela família. Aqui, mais um retrato. Retrato da cumplicidade, do carinho entre os dois. Seu Mário e Simone, a neta filha e o pai e avô. E para falar mais dos dois, olha só aqui, não há melhor pessoa do que a dona Maria e a madrinha, a madrinha da Simone. Te amou. Te amou. Te amou. Me conta um pouquinho. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Muito amor. Muito amor, muita alegria, muita felicidade. É um homem lindo, cheio de felicidade, tudo que podia existir ele tinha. Ele amava essa filha, amava essa neta, porque desde que ela começou a falar, chamava ele de pai. Ele dava os conselhos, ele falava para ela, faz isso, ela fazia. Tudo dependia dele, ela gostava demais. E não dava um passo sem falar com o pai dela. Por que você foi embora? Você deixou a gente, não sei por que. Não tinha jeito de você ir embora, Mário. Você deixou a gente sozinha. Simone, desde que ela começou a falar, era pai, porque ela tem o pai dela, ela adora o pai dela. Mas o pai Mário era o pai legítimo. Nunca deixou ela um minuto. E minha filha também, quando nasceu, ele era o pai. Os netos meus, netos e bisnetos da minha mãe, chamam ele de pai. Porque esse homem nasceu muito grande. Ele nasceu grande demais, um coração maior que ele. E ele só ensinou beleza para a gente. Quando vocês olham essa foto aqui, ele completando 80 anos de idade, sempre sorridente, depois de 11 anos, com 91 anos de idade, prestes a completar 92 anos. Três dias. Então vocês veem essas fotos, ele sempre sorridente? Sempre. Ele sempre manteve esse sorriso no rosto? Sempre manteve. E ele amava ele, 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 todo mundo, ele amava como amava a gente. E quando ele via aquela neta que ele criou no palco, esse sorriso era o mesmo? Muito grande. As pessoas sentiam o amor. Para ele, ali era a deusa dele, o ídolo dele, sempre foi ela. E agora um recado para você, viu, Simone? Segura esse coração, porque vem mais uma surpresa. Uma homenagem da avó. Da avó. E do carinho. Com certeza que se o Mário tivesse aqui, ele também estaria participando dessa homenagem. Ele está ajudando. É uma música muito antiga, mas que a Simone sempre gostava quando ia lá cantar a música para ela. Mas desculpa, porque às vezes eu não estou com a voz muito boa, mas é para ela. Com carinho para você, Simone. Para você, Simone. Um pedacinho só. Para o Senhor se mudar, meu Pai, eu vi lhe pedir, fugir a vida da minha casa, o Senhor tem que sair. Pega esse couro de boi, que eu acabei de curtir, pra lhe servir de coberta, aonde o Senhor dormiu. E no meio de tantas homenagens, a certeza do mesmo sentimento entre todos os familiares, depois desses 30 anos de carreira. Orgulho. Continua assim, continua assim, honrando aquele velhinho lindo que é meu Pai, seu Pai e o Pai de muita gente. E ele, e ele certamente, lá do céu, deve estar te aplaudindo, porque essa é a sua história, Simone. E essa é a sua gente, essa é a sua família. E eu fico feliz, juntamente com o meu diretor, com toda a minha equipe, de provocar isso em você. De verdade, pode chorar, de verdade. Porque o que nós fizemos, e a sua história, é de verdade. Então, e como aqui é um programa do povo, a gente conta histórias de quem o povo gosta. E você tem uma linda história, só que, eu não vou dar tempo, nem, nem de você chorar, nem de você falar. Porque é o seguinte, vamos relembrar, voltar na década de 80, dá uma olhada, já tudo preparado, agora aguenta, bate coração. Eu quero chamar no palco aqui, a sua família, pra você cantar, com os seus filhos. Vamos, o Ryan, a Aisha, a Pietra, e o pequeno Anthony. Super Fantástico! Solta o sol! Vai, Pim, vai! Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sai do chão, vamos lá! Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Vamos colocar a mãozinha pra cima, quero ver! Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão Super Fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão As músicas são asas da imaginação É como a flor, é a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Vocês, vai! Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico, no balão Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Eu também quero viajar desse balão Super Fantástico! Ei, que saudade! Os bons tempos estão de volta na televisão brasileira, acredite nisso! Agora é o seguinte, boneca! Dá um beijo, filha, nele, você gosta, né? Olha, família linda, só que o seguinte, Simone, tem uma música que... Eu não vou mentir pro seu, eu gostava muito Qual era? É uma melodia, assim, tão... Eu gostaria... Dima, é ou não é, Virgília? Até você dormir ao som dessa música, não é, Virgília? Ah, Ursinho Pimpão, né? É Ursinho Pimpão! Ah! É, é isso aí! Pietra vai cantar comigo, então, Aicha, também? Pietra, você canta com a mamãe? Canta muito, Pietra, né, Pietra? Bora lá? Canto! Bora lá, então! Bora lá, Brasil! Nostalgia, saudade, sucesso! Sogra, né? Rian é gato mesmo! Meu galã, meu galã, meu galã! Vem, meu ursinho querido Meu companheirinho Ursinho Pimpão Vamos sonhar a aventura Voar nas alturas Imaginação Como uma história em quadrinhos Eu sou assim, vinho Você quer ter pão Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta O senhor tazão Enquanto o sonho não vem Eu sou o chapéuzinho Você é meu galã Dança também Pimpão Pelo salão Pimpão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Dorme, Pimpão Vai, Pimpão O sufocado Não tem lição Ah, menina danada Agora é Aisha Vai, Aisha Vem, meu mocinho querido A cor preferida Da minha estação Vou te sonhar colorido Pegando bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Dormir no abraço Meu velho amigão Não fique triste e zangado Se eu viro de lado E te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço Teu circo é um pedaço Do meu coração As duas agora, vai Dança também Pimpão Pelo salão Pimpão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Pimpão Tome Pimpão Os tufocados, tu não tem lição Também tem pão pelo salão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, dorme, pimpão Os tufocados, tu eu tenho lição La 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 Que lindo! Ai, gente! Ai, que coisa gostosa! Olha, que coisa gostosa! Duas bonecas, um grande garoto, uma família se unir. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Eu, Deus, eu costumo dizer que aquela pessoa que, às vezes, as pessoas falam tantas coisas, mas vocês conheceram, viram um pouquinho da minha história, né? Então, eu sempre peço, assim, antes de falar da vida de alguém, pense na família dessa pessoa.